E aí, você sabe por que eu tô bonito assim? Eu tô bonito assim porque eu tô famoso. E sabe por que eu tô famoso? Porque agora eu tô ao vivo no alcance do seu celular pra você. Sabe como eu estou ao vivo semanalmente no Periscope, que é a mais nova ferramenta utilizada pelo Projeto X. Você sabe o que é o Periscope? O Periscope é uma ferramenta que você usa através da sua conta no Twitter. Se você não tiver conta no Twitter, não tem problema. Você pode usar pelo seu próprio número de celular. Basta você entrar na sua loja de aplicativos do celular que você utilizar e baixar o aplicativo Periscope. Se você não quiser baixar, você pode também com o seu computador acessar o periscope.tv, acessando o endereço arroba projetox, onde nós vamos estar semanalmente com você. Mas quando eu posso ver vocês? Você pode ver a mim, Zé Bonner, Douglas Knup, Gabriel Mendes, qualquer outro grande membro desse maravilhoso Projeto X, ao vivo, em cada programa que a gente gravar. E de início, onde nós vamos estar? Às quintas-feiras com você, no nosso X da atualidade, às 19h30. Mas não fica preocupado. Essas aulas continuam para o nosso canal do YouTube. Como de costume, nós vamos ter pelo Periscope as aulas ao vivo e no canal do YouTube você assiste quantas vezes quiser. Então agora é o Projeto X cada vez mais perto de você. E com uma grande vantagem, pessoal. Pelo Periscope, você pode, depois da gravação da aula, ficar comigo, com quem estiver gravando a aula do X da atualidade ou o programa que estiver sendo gravado e fazer um chat gostoso, tirando dúvidas, trocando receita de bolo, trocando fotos, imagens, vontades e desejos que você tem no seu coração. Então não perde essa oportunidade. Quer ficar pertinho do Projeto X? Vem com a gente através do Periscope! E aí